E chegamos ao final de mais uma semana e conversamos um pouquinho a respeito de teocracia. Eu queria fazer um pedido para você, vai ali dar um Google em Calvino, uma palavra interessante, um personagem muito interessante que a gente estudou essa semana e que vale a pena você se aprofundar naquilo que ele pensava, como que ele agiu, aquilo que ele defendia e obviamente aquilo que também ele fez de errado. Mas é muito interessante entender a vida de Calvino. Eu também queria que vocês discutissem na classe de vocês se existe no mundo algum regime que ainda continua sendo teocrático. Eu queria que vocês fizessem as avaliações de vocês, positivo e negativo. E também fizesse um exercício de supor. Vamos supor que o Brasil seja um regime teocrático. Como que isso seria? Faça essa análise, faça essa conversa madura, uma conversa em que as pessoas vão crescer umas com as outras, beleza? Escola Sabatina Jovem é isso, é troca, é conversa, é abrir o coração, é crescimento. Beleza, gente? Bom final de semana e semana que vem a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho